Hoje, Belém, já nasceu Deus menino, caro nosso rei Basta ter a verde, o sino, alegre cantar Abençoe Deus menino, este vosso amor Hoje a noite é bela, lanchando eu e ela Vamos a capela, feliz e sara está Ao soar um sino, um sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, caro nosso rei Basta a terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus menino, este vosso amor Que nos filhos sentem, vamos a ver Vamos ver Maria e Jesus também Já terminou e já chegou Natal Já tocou o sino, já na Catedral Bate o sino, um sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, caro nosso rei Já se a terra, pede o sino, alegre cantar Já tocou o sino, um sino pequenino, este vosso amor Já nasceu Deus menino, caro nosso rei Já nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, caro nosso rei Já nasceu Deus menino, caro nosso rei Basta a terra, pede o sino, alegre cantar Abençoe Deus menino, este vosso amor